Boa madrugada a você. Que a presença do Deus Pai, do Deus Filho, que a presença do Deus Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, da sua família, nessa madrugada. Pra você que me assiste, pra você que me ouve nesse momento de fé, eu sou o Bispo Ederson Vieira, eu quero aqui desejar a você e a todos da sua casa, da sua família, um bem-vindo ao nosso canal. Quero externar a minha gratidão a todas as ovelhas do Deus único, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, que trabalha para o nosso bem. Quero dizer a todos que amo cada um de vocês em Cristo Jesus. O Espírito de Deus está entre nós, ainda que a gente esteja distante um do outro. Ele está entre nós, porque nós estamos ligados em um nome que foi exaltado acima de todos os nomes. Estamos unidos no amor de Cristo. E pelo Espírito da Graça estamos bem próximos um do outro. É por isso que a gente sente essa paz, essa comunhão, essa alegria. Porque aqui entre nós está realmente o Espírito de unidade, o Espírito de união. E aqui que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Amém? Pra quem ainda não clicou no gostei, clique no gostei. Compartilhe essa live. Quem ainda não me segue nesse canal, quero te convidar pra você estar me seguindo nesse canal. Aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se. Eu peço que você venha clicar nele. Amém? Vai aparecer aí pra você o sininho de notificações. Clique nesse sininho. Depois três opções de sininho. Vá na primeira de cima e clica em todas. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações vão chegar aí pra você em primeira mão. No nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, quando eu entro em oração na madrugada, eu sempre gosto de ler uma palavra que se encontra aqui em Jó, capítulo de número 8. Jó, capítulo 8, versículo de número 5, diz assim. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Porém, o teu último estado crescerá em extremo. Aqui está uma promessa fiel e verdadeira, que não falha pra vida daqueles que busca a Deus em verdade. pra vida daqueles que descem na olaria de Deus de todo o coração. O Senhor está prometendo nessa palavra restauração. Talvez você está precisando de uma restauração no seu casamento, de uma restauração na sua saúde, na sua vida financeira, profissional. E o Senhor, teu Deus, Ele está te prometendo restauração aqui. A palavra diz que se a gente for puro e reto, isso aqui é um detalhe especial que eu e você precisamos observar. Se fores puro e reto, aqui, essas duas palavras, puro e reto, está o segredo de todo triunfo, de toda vitória na vida espiritual. Se você conseguir alcançar isso, pureza de coração, se você alcançar ser reto aos olhos de Deus, que sonda as nossas entranhas, as intenções dos nossos pensamentos, se você conseguir alcançar isso, o Senhor, teu Deus, vai te honrar, vai te abençoar. Não importa como você se encontra agora, você pode estar lá no fundo, do fundo, do poço. Você pode estar vivendo lá no vale, no deserto. Você pode estar passando pelos piores momentos da sua vida. Mas a promessa é fiel e verdadeira. Ela está dizendo que se a gente buscar a Deus nas madrugadas, ela está dizendo que se a gente suplicar pelas misericórdias de Deus, se a gente for puro e reto, a palavra está dizendo que certamente, logo, o Senhor vai se despertar em nosso favor e vai restaurar a morada da nossa justiça. A palavra diz que o nosso princípio, o início de tudo, o começo, o recomeço, será insignificante, pequeno aos nossos olhos, aos olhos de todos aqueles que estão à nossa volta. mas se a gente for fiel, mantendo essa essência em nossos corações, Deus diz que o nosso último estado crescerá em extremo. Por que a ovelha querida do Deus vivo? Porque o Senhor, teu Deus, diz na sua palavra que ele pega o pobre do pó e desde o monturo ergue o necessitado. É da vontade de Deus, estar no coração do Todo-Poderoso, honrar os seus pequeninos, abençoar o seu povo, os seus filhinhos, as suas ovelhas. E eu quero dizer pra você que você não está de fora dessa bênção. Então somente continue se derramando, buscando, continue acreditando, porque no final de tudo, com os teus olhos, você vai poder contemplar todos os desejos do seu coração sendo realizados em Cristo Jesus. você crê nisso? Aleluia! O seu futuro será um futuro melhor. O seu futuro será um futuro de paz. Vai acontecer na sua vida aquilo que você espera no nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os olhos. Vamos orar nessa madrugada pra que Deus venha quebrar os bloqueios. pra que Deus venha lançar por terra as opressões espirituais. Quem aqui entre nós está vivendo um bloqueio na sua vida? Quem aqui em nosso meio que está padecendo com opressões espirituais? Que está vivendo uma vida amarrada, travada? Coloque aqui nos comentários eu sou a pessoa revelada. Coloque aqui. O Senhor não permitiu você acessar esse vídeo de bobeira. Isso aqui não é uma obra do acaso. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus que estamos, meu Pai, juntos, ligados, unidos no amor de Cristo nesta madrugada para buscar, meu Deus, o teu favor, a tua graça, o teu recurso, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua fidelidade, meu Deus, sobre as nossas vidas. Meu Rei, meu Senhor, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, venha nos visitando nesta madrugada, Senhor, de uma forma maravilhosa e toda especial. Venha nos unzindo nesta madrugada, meu Deus, com o óleo da alegria para que toda a tristeza venha a se converter e se transformar em alegria nesse momento de fé. Eu oro por pessoas que estão vivendo um momento de bloqueio, um momento de amarração. Eu oro por pessoas que estão vivendo um momento de opressões espirituais. Meu Deus, tenha misericórdia a essa pessoa. Tenha misericórdia, meu Deus, e estendas em favor desta pessoa, ó Todo-Poderoso, a tuas mãos de ajuda, a tuas mãos de amor e de misericórdia. Estenda a neve andará a vassoura e mandará a vássia e manifesta sobre todos, meu Pai, o recurso da graça. Faça isso, meu Deus, seja um socorro pronto para a vida deste homem, seja a neve andará a vássia, um socorro pronto para a vida desta mulher e manifesta, meu Deus, em favor dos teus filhos o recurso da graça. Manifesta em favor de todos a sua benevolência, a sua beneficiais, Oh, Dericlou, Mané, me andou, que mandai. Faça isso nesta madrugada, meu Deus e meu Pai. Vê-nos livrando da ingratidão humana, vê-nos livrando das perseguições humanas, vê-nos livrando das falsidades, vê-nos livrando de todos os males. Meu Deus, nos livra, livra o teu povo, livra a tua ovelha, estende em favor de cada um de nós, Senhor, as tuas mãos de amor e de misericórdia. Meu Deus, tu és um Deus que cura, tu és um Deus que liberta. Quantas pessoas enfermas me assistindo agora, quantas pessoas enfrentando uma enfermidade, uma doença incurável. Oh, Senhor, venha com a cura, venha com a unção, venha sarando, meu Pai, venha tocando no corpo, na alma e no espírito desta pessoa, Senhor. Faça isso a Todo-Poderoso, faça isso, ó Deus Altíssimo, porque os nossos olhos estão postos em ti. Ore Calabastê, Ore Calabastê, venha nos renovar, venha nos fortalecer, venha nos fortalecer, venha fortificando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, venha fortificando o nosso homem sentimental e emocional, fortifica-nos, Senhor, dai-nos estrutura sentimental e psicológica, para que nós possamos superar, meu Pai, as pressões da vida, as decepções da vida, seja conosco, ó Deus glorioso, seja com cada um de nós, ó Pai Celestial, porque, ó Deus glorioso, os nossos olhos estão postos em ti e no Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, visita essa mulher nas suas necessidades, visita esse homem, visita esse casal, essa família, percorra o teu espírito a terra, o globo terrestre e venha visitando a todos, Senhor, visita a todos, ó Todo-Poderoso e estendas, ó Deus Altíssimo, em favor de todos, meu Pai, as tuas mãos de amor, estendas as tuas mãos de misericórdia, as tuas mãos de compaixão e piedade, venha estender, meu Pai, venha estender, meu Deus, porque nós temos depositado a nossa crença, a nossa esperança no Senhor e no poder da tua santa e infalível palavra a cotovelas para cumprir, tome em tuas mãos as nossas humildes orações e visita as suas ovelhas nos quatro cantos dessa terra nesta madrugada, venha visitar a todos, venha agir, meu Deus, na vida de todos, venha agir na vida de todos, estoura a vida sentimental, amorosa, vida financeira, profissional, ministerial, liberta da insônia, dos pesadelos, dos ataques espirituais, livra dos bloqueios, das amarras, isso venha livrando, meu Deus, vibra os teus raios nesta madrugada, vibra os teus raios e a terra todo mal, a terra todos os principados e potestades, lança por terra todo espírito maligno que persegue esse homem, essa mulher, coloque em fugida o inimigo perverso, que o anjo do Senhor venha colocar em fugida todo o mal, isso, meu Pai, dai ordens aos teus anjos, ao nosso respeito, e seja conosco, confirma esta oração da madrugada, nos abençoando, manifestando a força do seu poder, o teu favor, o milagre, a tua benevolência, e dê a todos um lindo amanhecer de milagres, que o dia dos seus filhos seja lindo, próspero, repleto de boas notícias, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós consagramos e oferecemos a ti esse momento, nessa madrugada, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.